A lista de doenças é imensa e muitas delas podem ter sintomas e características parecidas. Acaba gerando dúvidas e até sendo constantemente confundida, inclusive pelos próprios pacientes. Então, um exemplo clássico é a artrite hematóide e a osteoartrite, ou seja, a artrose. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Hematóide, muita lenda juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Já deixa o seu like aí para você me dar uma força, eu vou ficar muito agradecida. E se inscrever, que eu sei que tem muita gente que vê os meus vídeos, mas não são inscritos. Lembrando que tem várias redes sociais do Artrite, tem Facebook, grupo, página, Instagram, tem Twitter e também tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Bom, gente, para você ter uma ideia aí, uma pesquisa foi realizada aí, a pedido da farmacêutica, né? Mostra que 66% dos brasileiros acreditam que elas são as mesmas enfermidades, a artrite e a artrose. Só que não, gente. Só que não são. E tratá-las como iguais pode ser altamente prejudicial. Isso mesmo. Bom, para explicar melhor, é importante ter uma ideia em relação a tudo isso, tá bom? A artrite, por exemplo, ela é uma doença inflamatória crônica, ela é autoimune. A principal característica dela é a inflamação das articulações. Ela se dá quando o nosso sistema imunológico passa a atacar o nosso próprio organismo e atinge o tecido aí que reveste as nossas articulações, chamado de sinuvia. Em especial, mão, punhos, pés e cotovelo. Então, ela acaba afetando aí cerca de 1% da população. As suas causas não são totalmente conhecidas. Sabe-se que ela é multifatorial. Ela envolve vários fatores genéticos, familiares, né? Quanto mais casos na mesma família, maiores aí são as chances de ter. Na lista de sintomas, tá? Dor, edema, inchaço, vermelhidão, calor nas articulações. Geralmente, acompanhada de rigidez aí nas áreas inflamadas. Então, se não tratada corretamente, óbvio que a artrite hematóide vai evoluir de uma forma gradual e vai destruir as articulações e vai resultar em deformidade. Consequentemente, vai deixar incapacitado aí para fazer até atividade simples do dia a dia. Fora isso, nos casos mais graves e mais raros, pode haver óbvio que vai afetar outros órgãos. Pulmão, coração, olhos, sistema nervoso, enfim. Isso em casos graves e raros, tá bom? O tratamento, óbvio, é de acordo com a evolução da doença, né? Então, vai depender de cada caso, tá bom? E sempre importante, óbvio, passar com um médico, tá bom? Muito, muito importante. No caso da artrose, ou osteoartrite, que é tudo a mesma coisa, ela só aumenta em função de relação da artrite hematóide. Ou seja, a artrose é uma doença articular generativa. Então, ela é um conjunto de enfermidades agrupada sobre essa designação de quê? Reumatismo. Ela é mais frequente aí entre 30%, 30% a 40% aí das pessoas. Então, nela o que acontece? Inicialmente, é o desgaste da cartilagem, tecido que reveste e protege nossos ossos. Então, devido a esse processo, é comum que a pessoa desenvolva lesões ósseas, chamada de quê? Osteose. Como, popularmente, bicos de papagaios e joanete. Também pode haver inflamação, mas não é primordial, tá? Como na artrite hematóide. Então, essa doença está relacionada com a idade. Portanto, é mais comum após os 55 ou 60 anos. O que afeta preferencialmente coluna, quadril, joelho, mãos e pé. Quanto às causas, a predisposição genética e o histórico familiar são importantes, porém, quando a doença atinge as mãos, tá? Também pode ser um processo secundário a outras condições, como trauma, aumento de peso, movimento repetitivo, a contromalácia patelar e outras alterações anatômicas, como a do joelho, como o desvio de direção, em varo ou vago. Os sintomas são parecidos com a da artrite, mas uma razão para as pessoas confundirem as duas enfermidades, de acordo com como eu falei. Porque inclui o quê? O inchaço, o derrame de líquido dentro da articulação, defomidades e também a formação de nódulos. Mas, neste caso, o padrão de dor é diferente, gente. É uma dor mecânica que se manifesta à medida em que a pessoa o quê? Se movimenta ou depois que ela passa muito tempo na mesma posição ou em posição desconfortável. No geral, o diagnóstico é feito o quê? Com base em exemplos e exames clínicos e histórico ou alvo familiar. Mais exames complementares de imagem pode ser necessário aí. A artrose também não tem cura. Seu tratamento é feito basicamente para poder controlar a dor com o uso de analgésicos e anti-inflamatório e proteção da cartilagem através de cortoprotetores. Mas a sua eficácia ainda é um tanto controversa aí também. Além disso, é fundamental manter o peso sobre o controle, fazer atividades físicas, fazer o fortalecimento da musculatura, mas desde que não seja impacto, principalmente correr e pular. Em alguns casos também são recomendados infiltrações de corticoides ou ácido hialurônico nos quadros mais graves de quadril e joelho. Cirurgia aí para colocação de prótese em último caso. Tá bom? Bom, espero muito aí que tenha ajudado, que você tenha tirado a sua dúvida. Obrigado por deixar o seu like, por se inscrever. Comente aqui embaixo se você tem artrose, tem artrite, tem os dois. Vamos compartilhar informações. A gente se vê no próximo artrite reumatoide. Então, te vejo no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muita lenda juntas. Tchau, tchau.